Abertura Viajando pelo Brasil, procurando conhecer e aprender os passos gingados e os dançarinos populares, aprendemos que as danças circulam e que o corpo informa sobre a vida de cada dançarina. Abertura São muitas as danças gaúchas. A chula é dançada aos pares, como se fazia em Portugal. Seu sapateado remete ao ato de pisar as uvas na fabricação do vinho caseiro. E lembra a catira, dançada em São Paulo e em Minas Gerais. A vaneira, bem, essa é uma dança de salão. E o bugio lembra o forró. No Rio Grande do Sul, dançar é espalhar o pé, vestir bombacha bem afiripada e com muito comportamento, se divertir dançando bem e a contento. Abertura Abertura Essa foi uma viagem diferente. Diferente porque tanto eu quanto Rosane, temos pouca intimidade com a cultura dos pampas. E toda a manifestação cultural é fortemente enraizada na região onde ocorre. Mestres e brincantes são porta-vozes de um jeito de viver. E nós conhecemos pouco o jeito do gaúcho viver. Essa foi uma viagem de grande aprendizado. Um desafio que muito nos ensinou. Nas danças gaúchas, a indumentária e os acessórios têm um grande significado para a dança. Fazem parte de um corpo cultural único. Não resisti à elegância daquelas roupas e logo me transformei numa prenda. Um parêntese, você fala muito de prenda. O que é a prenda ainda não... São as mulheres. Muito bem escolhido, não. Ai, mas é linda isso. E a outra coisa que eu estava vendo, as roupas de baixo são maravilhosas, né? São maravilhosas. A Maria Júlia quer fotografar só as roupas de baixo. E é muito bom usar. É uma coisa firma, a gente esqueceu mais. Até a postura é melhor. Não, eu desde que eu já me vesti, que eu já me vesti assim, uma dança. É, a gente se sente mais poderosa, mais feminina, né? É, não, eu desde que eu já me vesti. Moça, e sendo eu um iniciante em dança gaúcha, e querendo aprender do início, né? Os primeiros passinhos, por onde é que a gente começaria, né? Esse movimento. É a marcha. É a marcha, cara. E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Então, esse é o passo de marcha dançado. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho Vem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu Agora que estamos juntinhos Pra cá um abraço e um beijinho Agora que estamos juntinhos Pra cá um abraço e um beijinho Vocês ensinem ela a suspender a saia direito Põe na lateral Aqui O dedo pra trás E suspende Ai, que charmoso, minha nossa E aqui, né? Aqui, tá E o movimento Assim Aqui, ó Deixa o braço solto Não, não precisa forçar a pele É como se fosse um círculo Como se fosse caminhar, um movimento aqui Contrário, sempre do pé Os centros de tradição gaúcha, os CTGs São considerados um dos movimentos culturais mais fortes e tradicionais do país É nos galpões dos CTGs Que as tradições gaúchas, os ritmos e danças Como o chamamé, a chula e a vaneira Acontecem Em todo o Rio Grande do Sul E para onde quer que um grupo de gaúchos tenha migrado Se você procurar bem Vai encontrar um CTG O que é um passo de polca? Um pé que avança Um pé que junta E o outro que avança E isso aqui é um passo que você vai dançar Num pares enlaçado Um havaneiro Um havaneiro é um passo de polca Nós vamos dançar um arrancheiro enlaçado Então, um passo de polca Então, a movimentação do corpo Aí já é diferente Na rancheira ou na vaneira Nós temos uma dança aqui Que é a vaneira marcada Ela tem uma marcação Depois tu dança enlaçado A parte enlaçada seria Então, dentro do ritmo musical Eu tenho um movimento de coro Nós temos aqui uma dança Que é a rancheira de carreirinha Nesta parte a dança é fácil Porque só se tem que rancheira Você vê que é o mesmo passo Mas a movimentação Mais saltitada parece, né? Dentro do ritmo musical Ora, pois todos escutem Do lado a novação E se houver quem saiba mais Eu não vou ver na moção Anda, roda, o tatu Não cansa o sapateado Que é o bom pra dançar Anda, roda, o tatu Não cansa o sapateado Vamos ver Eu tô girando Eu venho acompanhando Você vai fazer meia volta Dentro do meu raio de ação Aqui eu posso sapatear Agora, teu deslocamento é esse Vai ter que ir até lá E eu vou tá sapatinha girando Quando tu faz a volta Tu vai tá aí já Eu faço que vem por aqui Daí eu venho aqui Não, tu vai tá aqui Vai tá chegando aqui nele Penta aqui Daí tu vai fazer isso E eu vou tá girando Um, dois, três, quatro Quando tu tiver do lado dele É que tu vai fazer o giro Então é Mão na saia Esse é o retorno Esse é o retorno E agora volta Volta com o mesmo pé que chegou Volta com o mesmo pé que chegou Agora a última Um, dois, três Agora eu vou assar Um, dois, três Três, quatro Esquerda Dois, três Quatro, três Um, dois Três Isso Vamos fazer o sapateio? Não, depois deixa chegar Eles não param de dançar O que estão fazendo aí agora? Eles estão limpando o sapateio Como as meninas estavam fazendo lá dentro Só as meninas limpando o sarandeio Estavam corrigindo Isso Então é uma expressão que a gente diz aí A formação do estado, primeiramente Se deu através dos tropeiros Que vinham de São Paulo Vinha buscar o gado Vinha buscar as mulas E essas danças masculinas Chegaram com esses tropeiros Então era um divertimento Dos gaúchos Nos acampamentos Com aquela haste sapateando Mostrando a sua habilidade Claro que depois isso Veio para os salões Entendeu? Mas originalmente Era um dançado Nesses pousos Quando se encontravam Dois grandes sapateadores Os dois dançavam Na mesma lança Isso nós vamos ver agora Sempre aqui Isso aí Isso aí é a parte mais moleza Que eu bati pé agora Eu tenho que começar pela mais moleza Toca a música da Chola Para mostrar para ele O tempo que ele tem Tem uma introdução inteira assim Tem uma introdução inteira Para fazer aqui E uma introdução só para fazer a volta Aí tu foi Agora o meu tempo vai voltar Tem uma de preparação Né arkadaş Esse é um pat robot Então Ó Ó A fright of within Agora E aí Ó 이번 five E aí Ó Ó E aí E aí Ó Ó Ó Só Ó Ó E aí Ó Amém. 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 No geral, assim, todas as danças são singelas, são simples e o gaúcho dança com alma e com sentimento. É aí o Lelê na sua frente. Três, quatro. Três, quatro. Tchau. É. Música 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 Música